Fala Virgem, tudo bem pra vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui no Carmo é o meu nome e a Amanda. E se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative suas explicações. Essa leitura é uma leitura geral pra quem não fala, que não vemos assim dentro de uma leitura de virgem, certo? Salve esse vídeo pra você passar estímulo lá na frente. Tem uma inscrita mensal também, já tá disponível aqui no canal. Dê uma olhada nos seus outros signos fortes no seu mapa, ok? Calma. Não é iluminada, gente. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí pra vocês. Vou tá abrindo o baralho com o... A leitura de vocês com o baralho das moças. Aqui embaixo, na descrição, tem os decks que eu utilizo aqui no canal. Esse deck, especificamente, tem o primeiro link na descrição. Assim como tem esse batom, tem outros acessórios que eu uso aqui em casa. Caso você queira estar vendo aí o que eu tenho aqui no estúdio, em casa. Certo? Vamos lá? Vamos ver o que a gente... O que que nós temos para virgem, para o baralho das moças. Boa sorte pra vocês. Virgem, para o baralho das moças. Virgem. Virgem, para o baralho das moças. Interessante. Mais uma. E que eram duas? Três? Um. Melancolia, depressão ou lágrimas. Muita. Casamento. Lembrando que a energia é temporal, tá? E aquela porta da rua. Confirma. Confirma. Pessoa intermediária, surpresas, mães e riquezas. Você tem nozinha. O que a gente está falando? Em casa. Possivelmente a gente está falando de algum relacionamento, tá? A gente vai falar de algum relacionamento se não for casamento. Pode ser que aqui a gente esteja falando de algum casal. Magia feitiva. Que esteja em crise. Que esteja passando por uma mudança. Pode ser que algum tempo venhado na relação. Não se engraçado. Não se sentir assim térmico. Apesar de ter viagens ou mudanças de vida. Vida, morte ou alguém que foi embora. Mas repetir. Mas aqui a gente está falando de algum tipo de crise no relacionamento. Ou no trabalho. Alguma coisa nesse sentido, tá? Ok. Que está exigindo uma mudança de postura na energia de vocês. Certo. Virtudes e sabedoria. Eita. Notícias distantes por caminhos distantes. Espiritualidade menor. Surpresas. Eu vejo essa energia de espiritualidade menor. Surpresas. Virtudes e sabedoria. Como a espiritualidade te trazendo uma resposta sobre essa situação, né? Ou seja, se você tem dúvidas. Se você mantém contato com essa pessoa. Se você aceita essa proposta profissional. Se realmente é necessário se separar de alguém. Eu acho que você vai ter uma certeza. Eu não falei daqui a um lado, mas por favor. Espiritualidade maior. Então, a gente está falando de que os teus guardiões estão te dando essa luz no fim do túnel aí. Casamento. Casamento. Alegrias e comemorações e amor passado perdido. Vamos terminar aqui o desfecho para eu concluir a consulente. Pela porta da rua. É como se aqui a espiritualidade estivesse trazendo essa percepção de que se há um afastamento entre você e um objetivo. É por um amadurecimento bem grande aqui, tá? Isso não significa que seja o fim. Pela porta da rua. Calma que eu vou... Calma que eu vou... Pela porta da rua que eu vou... Calma que eu vou... Calma que eu vou... Perigo no caminho de dificuldades. Então, aqui, o Virgem, estamos falando de que nesse exato momento existe um amadurecimento muito grande acontecendo entre você e alguém, entre você e um objetivo profissional. Vocês estão afastados desse objetivo ou das situações que vêm acontecendo, assim, ah, eu quero que ele trabalhou, eu quero um trabalho e não tá rolando, né? Ou eu tô afastada de alguém, eu não sei por que que eu tô afastada. Cara, aqui é algo maior que tá acontecendo. É algo que tá pelo... Tá oculto. Essa energia do melancolia, da pressão lágrimas, espiritualidade maior. Como se alguém também pode ser que esteja tratando algum tipo de processo depressivo, melancólico, tristeza e tal. Que precisa se resolver emocionalmente pra poder estar junto a vocês. Ou podem ver que é a sua festa, tá? Então, é como se assim, olha. Se você continuasse nesse caminho, né? Se você se mantivesse nessa... Com essa pessoa... Eu não senti que é a pessoa, assim, o problema. Eu senti que é a fase. Sacou? A questão é a fase, né? O que pode acontecer aqui é dessa situação só piorar. Então, às vezes se afastar, terminar alguma coisa. Às vezes você dá um tempo no trabalho. Tem alguém que tá exaustivamente buscando conhecimento. A coisa, mas a coisa não tá funcionando. Então, assim, cuida da tua saúde mental, do teu físico, né? Do que importa nesse momento. Repito, se for uma situação que envolve família, relacionamento e tal. Se afasta dessa situação, né? Aqui, essas alegrias e comemorações com amor, passado e perdido em casamento, eu não tô vendo como algo que tá perdido, não. Tá? Algo que acabou. Não. Eu sinto que é uma energia de afastamento. Em casa, por favor. Em casa. Pessoa intermediária. Leções, desejos, separação, roubo, perdas ou desgastes. Pessoa perigosa. Pessoa intermediária, uma mulher. Iiii, magia e feitiço. Ih, gente. Pessoa intermediária. Aqui, a gente vai segurar uma filha. O que que essa pessoa intermediária tá aqui? Pra acordos e negócios e vício, eu tenho nozinha. Pra alguns, essa pessoa intermediária, como é em casa, a gente tá falando de algum tipo de obsessor, tá? Desencarnado. Que tá acompanhando essa situação, essa relação, esse trabalho. E alguém aqui poderia estar tendo de... Olha aí. Nesse caso, agora eu tô vendo como é uma energia obsessora. Poderia estar tendo dificuldades de encontrar boa sorte, realmente, de conquistar as coisas, por causa dessa situação, tá? E aí, acontece, começa a acontecer um resgate, né? Um resgate positivo. Um resgate positivo aqui, né? De trabalho, de energia, quando rola esse afastamento. Quando você se separa, quando você se distanceia. Às vezes, é uma amizade que tá prejudicando tudo aqui. Porque essa pessoa tá muito mal influenciada, muito mal. Então, assim, é necessário cada um seguir todo mundo nesse momento, tá? Alguns podem estar sendo afetados emocionalmente, energéticamente, por alguém do passado, no sentido amoroso. Alguém que você já se relacionou. Olha aqui, aqui caiu. Os sete copos com as projeções. Então, é assim, aquele ex que me mandou mensagem, me larga, essa pessoa depressiva, essa pessoa... A questão não é a depressão. É a pessoa não tratar a depressão, tá? Por favor, né? Mas é aquela pessoa que ela tem muitos problemas, ela não se cuida e vive me perseguindo. Vive no meu pé e tá acabando o meu relacionamento. Sabe? E pra alguns tem até uma questão de alovação aqui que foi feita. Pra que você ficasse numa situação emocional, financeira difícil. E dificultasse a evolução de algo importante na vida de vocês. Um relacionamento com o trabalho. Agora, essa pessoa que eu tô querendo dizer, pra alguns já até partiu. Tá? Ou pra outros, essa pessoa não partiu. Mas ela fez algum tipo de trabalho que descarregou em vocês. Aqui tem muito forte, 4, 5, 6... De 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses, vou acertar. De 4 a 6 meses. Ou no mês 4, abril. Ou no mês 6, junho. Né? Ou um ano atrás. Imagina, um ano atrás, essa pessoa fez alguma coisa. Do passado fez pra jogar algum tipo de energia em vocês. E prejudicar toda uma situação. Então, o ponto principal daqui. Cuidado espiritual. Virtuos e sabedoria. Espiritualidade menor. É o momento de você entender o que a espiritualidade, ela quer que você cuide na sua vibração. Independente se foi no ex, se fez, se foi no parente. Mas foi pra destruir alguma coisa assim. Tá? Vamos ver com um ano aqui. Um ano aqui. Uma energia. Olha aí. Nove de paus, que é a exaustão. Só que ela caiu invertida. Mais uma. A consciência. Então, é como isso é assim. O afastamento. Como eu falei. O afastamento. O seu afastamento de um objetivo, de um trabalho, de um romance. Repito. Não sentir término. Não vou parar de fazer tal coisa. Vou me separar daquela pessoa. Não sentir isso, tá? Não sentir. Não sentir. Exatamente. Olha aqui. O Erenita com o Corasteiro. Te trouxesse uma percepção de traumas, de bloqueios. Em diversas áreas que estão dificultando o desenrolar de pelo menos uma área específica da tua vida. E ficar sendo potencializado. Essa é a magia aqui. Dois de copas é a amistosidade. Alguns podem até achar assim. Ah, me separei de alguém recentemente. Ou me afastei de alguém. Nossa, eu tô me sentindo leve. Tô me sentindo bem. Aí você vai falar. Então, o problema é a pessoa. Né? Depende. Para alguns pode ser. Para uma pessoa sim. Mas para outros aqui, não é isso não. Porque tem a tendência de você conhecer alguém e dar o mesmo problema. Então, essa energia de demanda e tal foi direcionada para vocês e para outra situação. Então, vocês não estão limpos. Então, vocês precisam cuidar dessa parte aqui também. Entendeu? Dez paus que é a repressão. Nossa, pessoal. Mas aqui a gente tá falando de algum tipo de parceria bem exaustiva, tá? Bem cansativa. Tinha alguma coisa que tava amarrando vocês aqui sim. Tava colocando vocês lá pra baixo. O adiamento, que é um quatro de espadas. E o sonho, que é um seis de copas. Três de copas. Sete de oito. Olha, pessoal. Como a gente tem muitas cartas que falam de romance. A gente tá falando de uma tentativa, tá? Ou se você não tá se relacionando com alguém. Tá sozinho, sozinha. É uma tentativa de você não se encontrar. Então, alguém tá tentando dificultar. Tá tentando dificultar a sua conexão com a tua essência. Ou a sua conexão com alguém que você quer. Porque às vezes você começa um relacionamento termino que não dá certo. Então, isso aí que tá passando rompido, tá? Através de uma consciência. Claro, das repetições de padrões e tal. Aquela coisa. Mas a importância do cuidado espiritual, né? Ou aqui, como eu já havia dito. Alguns criam consciência realmente sobre alguém do passado. Que interfere em uma conexão do morrendo presente. E que tá trazendo peso a essa conexão amorosa. O que a gente tá falando aqui? Ai, não sei se... Mais uma. A ruptura. Ai. Meu pai do céu. Vejam. Vocês vão romper com algum tipo de acordo. Tá? E aqui eu tô vendo que é no sentido espiritual. Tá? Pode ser um relacionamento que tá te aprisionando, tá te cansando? Pode, gente. Tá, mano, eu tô vivendo uma situação que tá chata. Tá insuportável. Não tô aguentando mais essa pessoa na minha vida. Então, manda embora. Isso aqui é um posto vivo. A pessoa que não presta. Entendeu? Agora, se existe uma energia em volta de algo que tá fazendo vocês se separarem. Vocês não concluírem o trabalho. Vocês se desgastarem. Então, você precisa combater essa energia aqui. Né? Com o pé no primeiro. Com os seus padrões, com os seus vícios. Se melhorando. Se tornando uma pessoa melhor. Buscando a tua espiritualidade pra devolver quem mandou aqui o que foi feito. Resumindo. A espiritualidade vai agir. A partir do momento que você acorda. Tá bom? O que a gente tá falando aqui. Quatro de paus, que é o experienciar. Então, a gente... Experienciar não. Participação. Não. Então, aqui é como se você estivesse deixando com que alguma energia participasse do teu campo. Ou se você tem foto de ex. Se você tem foto de gente ou coisas de pessoas que você não gosta. Que você não... Por que que você tem? Doa. Tá quebrada pra fora. Foto de alguém rasga. Queima. Não fica aguardando nada de mente tóxica. Nada. Aqui a necessidade é romper padrões. É um rompimento de padrões que estão acontecendo. Olha aqui, ó. Não materialidade. A mente. Rainha de copas. O experienciar. A voz interior. A harmonia. Então, aqui, se a gente vai falando de uma situação do passado. Alguém esperou ter algo com vocês. E não teve. E pode ser que vocês estivessem tendo... Ou você tentou ter algo com alguém. E a pessoa te sacanhou. Pode ser. E aí, você seguiu a vida. Né? Tá com outra pessoa. Tá no outro trabalho. Tá vendo a tua vida. Tá passando por algumas dificuldades. Ok. Normais na vida também. Mas essa pessoa tá fazendo alguma coisa aqui. Notícias distantes por caminhos distantes. Pela porta da rua cruzando. Alguém tá distante geograficamente de vocês. E aí, tá... Trabalhando em vão... Incessantemente pra... Pra acabar com essa situação. Mas aqui, ó. Morte ou alguém que foi embora pra mim. Junto com essa vitória aqui. Meu irmão, aqui tem um ancestral botando essa pessoa pra correr. Exaustão. O Eremita, ele diz de vocês. Então, é alguém que tá sendo cobrado espiritualmente. Tá? Existe uma cobrança espiritual pelos próprios comportamentos. O Compartilhar com a Rainha de Paus. Tá? É... Aqui pode ser alguém que mexe com questões espirituais, sim. Né? Não é pra todo mundo, mas... Uma pessoa que sabe manipular energia. Mas essa energia dessa Rainha de Paus também me dá uma sensação de uma... De uma pessoa... De uma entidade. Te ajudando nessa percepção. O sucesso que é um seio de Paus. Pra que você consiga dar essa volta por cima aqui, mentiramente. Nossa, cara. Mas vocês estão tirando alguém do sério. Aqui tem muito uma coisa assim. Eu não fui escolhido por virgem. Eu queria ter sido escolhido. Eu não fui escolhido. Aí, algum plano que essa pessoa tentou fazer aqui com você, não deu certo não. A consciência. A consciência, virgem, por favor. Projeções. Com sete de copas. Então, o seu maior aprendizado nessa situação, virgem, é reconhecer aqui que essa parceria lá de trás... Não tô falando que tudo isso tá relacionado a uma parceria atual. Depende, porque as energias são atemporais. Mas eu sinto que é muito mais alguém do passado, 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 passado. Tá jogando, tá jogando. Tentando destruir alguma coisa. Mas é você reconhecendo nessa situação lá de trás, né, que você precisa superar o que essa pessoa fez com você ou o que você criou sobre essa situação. Quando você aprende a superar isso, ah, eu criei expectativa, que aquele relacionamento fosse certo, que aquela pessoa fosse me contratar. Quando você quebra isso, fala, opa, quebrei essa ilusão. O rebelde. Ou aqui pode inverter sua pés. Aqui a gente tem ele de ver que o imperador é alguém que precisa criar essa consciência de que vocês não têm... Olha só. Olha as correntes aqui quebradas. De que essa pessoa não tem domínio sobre vocês. O as de copas que é o hino com a correnteza. Exatamente. Nós somos o mundo... Gente, gente, a culpa... Vocês estão livres e levem soltos. Vocês estão felizes em uma outra coisa. Vocês estão assim. Só que alguns aqui estão tomando, tá? Da espiritualidade. No sentido assim, acorda pra vida, virgem. Você tá se firmando aqui por causa de alguém que não superou. Porque não tá cuidando espiritual. A amistosidade. E esse que não superou, a gente nem sempre arrombando assim, não. Mas a gente tá bem forte ali. A amistosidade. Olha. A confiança. Que é um cavaleiro de copas. Um rei de espadas. Só que ele caiu invertido. Que é um... Que é o controle. O que mais? Deixa eu falar daqui. A luta. Que é um cavaleiro de espadas. Mais uma. Só que caiu invertido. E a simplicidade. Que é um oito de ouro. Então. Então. A maturidade. A consciência. Então, eu tô vendo vocês se reconciliando com uma pessoa. Não essa pessoa tóxica. Pelo amor de Deus. Não é essa pessoa que destruiu a vida de vocês. Tentou fazer e tentar engordar. E tá tentando. Não é essa pessoa. Eu estou falando o seguinte. Briguei com meu parceiro. A gente tá afastado. Né? Não sei. A gente se gosta. Mas roubou uma situação. E eu vejo você fazendo espadas com essa pessoa. Por quê? Porque você vai identificar. Que essa pessoa. Ela te oferece exatamente aquilo. Que você tá vendo. Que você tá colhendo. Que você tá. Não tem assim. A pessoa não fica escondendo coisas de você. Você tá entendendo? Diferente dessa outra coisa aqui. Essa é a repressão. A toa. Hum, pessoal. Agora, se você realmente tá vivendo. Eu não sei o que é isso não. Mas se você tá vivendo um relacionamento tóxico. Abusivo. Controlador. Um monte de coisa ruim. Manda embora. Manda passar. Tá? Manda passar aqui. Se você tá sofrendo influência energética espiritual. Desse passado. É porque teve uma relação. Tá? Essa pessoa do passado. Que amarrou vocês. A energia dessa figura. Né? Essa criatura aí. Do passado. Mas isso aqui acabou. Que você vai descobrir. Aí quando você descobre. Você rompe. Nossa. Tinha uma energia obsessora aqui em cima de vocês. Prejudicando tudo. O que a gente tá falando? Olha. A criatividade que é a imperatriz. Aqui a gente tem energia de touro e virgem. Tá certo? Turvíde não. Libra e tudo. Perdão. Libra e tudo. Então aqui pode ser uma situação que envolva a mãe. Necessariamente não é um ex. Mas pode ser alguém que era envolvido com ex. Então assim. A mãe sogra. Entendeu? A morte. É transformação. Novo visão. Que é o dependurado. O bobo. O adiamento. Olha. Virgem. Você vai olhar pra alguma figura. Pra maioria feminina aqui. Que tá envolvida nessa situação toda. Você vai começar a olhar de uma forma bem mais sincera. Bem mais assim. Realista. E não é. Aqui não tem uma energia muito de julgamento não. Tá? Mas tem uma energia de tipo assim. Nossa. Eu acho que essa pessoa realmente. Ela não gosta do meu casamento. Minha mãe não quer me feliz. Meu. Uma tia. Uma avó. Uma ex-sogra. Não aceitou. Tentou fazer super destruir. Infelizmente aqui. Por isso que tem esse 4 de paus com a ruptura. Aqui pode ser com essa inocência aqui. Que essa energia obsessora que eu falei lá no início. É de algum avô. Algum parente desencarnado que tava atormentando a cabeça de vocês. Mas tem algum rompimento com alguém. Pode ser da família. Ou uma ex-sogra. Ou pode ser um ex também que tava tentando demandar aí. Ou estava demandando uma energia de tristeza. E não colhia. Jogando um monte de... Nossa gente. Um monte de coisa. Nada a ver aqui. Pra romper com algum trabalho. Importante. Pode ser também alguma coisa que envolva espiritualidade. Você quer não afetar a tua conexão com o teu guardião. Mas aqui essa pessoa não vai conseguir não. Ok. Todas essas energias aqui. Por favor. Pra quem trabalha com espiritualidade. E trabalhar em casa. Em casa. Em casa. Existe aqui uma... Uma... Uma energia que tá rondando vocês, tá? Negativa. Densa. Vidas passadas. A cura. Apego ao passado. E tem muito uma criança sobre dinheiro e isso tudo. Ok. Sobre esse final aqui. De novo visão. Negativa. Tudo é pendurado. Negativa de peixes. Olha. A cura que é o Rei de Copas. Por isso que eu tô falando, gente. Tem alguém aqui que vai acordar pro sentido espiritual da vida. Vai decidir se cuidar mais. Vai decidir olhar pras próprias necessidades. E vai mudar. Vai revirar. Vai dar uma volta nesse jogo todo. Que vai perceber que algo que é muito valioso tá quase sendo perdido. Um trabalho, um relacionamento. Tá sendo muito afetado. Muito. E se essa pessoa não parra atrás do prejuízo, a coisa vai realmente se finalizar. O que é que a gente tá falando aqui? E aqui tem uma cura, realmente, né? Tem o equilíbrio dos chakras. Pode ser que alguns precisam passar por um... Tem um despertar. Um despertar de consciência. Um despertar emocional. Mas tem uma cura no físico. Se tinha alguém doente, alguém ia ser curado. Tem essa leitura, tá? Tá? Pra bem. O que é que a gente tá falando? Nobre de ouro. E aí, a colheita, ela acontece, né? Porque vocês vão realmente mostrar quem vocês são. Três de espadas e, no papo reivendo, nós somos o mundo. Experienciar apego ao passado. Não é mais uma pra esse nome de ouro, né? Uma é rainha de ouros, o florescimento. Aqui eu vejo que esse rompimento pode envolver família, trabalho, grupos, pessoas importantes. Que, claro, te ensinaram alguma coisa, seja bom ou não. Aqui a gente leria de latim. Também, eu sinto essa energia de abundância muito grande. Você abrindo um portal de conexão com a tua ancestralidade, com a tua espiritualidade. Mas eu tô vendo você rompendo um padrão muito importante, tá? De apego e de controle que alguém tava tentando ali manter você. Realmente, houve algum tipo de acordo, algum pacto que foi feito, tá? Essa letra tá muito pesada, assim, no sentido não super ruim. Ele fez esse alimento pra ver essa letra. Se não tiver, eu vou levar tudo pro pessoal aí e ferrou, né? Saiu aqui. Saiu aqui, gente. Ok. Anjos ancestrais, por favor. Guardião da direção, faça suas escolhas. E guardião da magia, desbloqueie a magia interior. Olha que interessante. É o momento agora de decisão. Você tá no momento de escolher aqui, né? É o momento de você escolher qual caminho que você, de fato, vai seguir. O caminho que você precisa seguir. Pra poder desbloquear essa magia interior que tem em você. Pra alguns, é referente a trabalhos espirituais, trabalho com espiritualidade. Ou você tornar uma pessoa completamente diferente do que você foi criada. Por isso que tem esse movimento. E tem uma energia obsessora dizendo que você não deve fazer esse movimento. Tá com essa pessoa, tá nesse trabalho, seguiu o teu sonho. Certo? Virgem, é isso que eu tenho pra vocês. Lembrando que mais vídeos aqui em cima. Tchau. 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 Tchau.